Divino Meu povo não vai te esquecer Nesta homenagem a você A nossa eterna gratidão Pra sempre O mestre da camisa 10 Um craque com a bola nos pés A elegância e devoção É a temida guia Palmeiras, bandeiras Pra sempre a tremular Ah, que saudade que dá Mas eu não vou chorar Eu só quero sorrir Ah, como é bom recordar Com orgulho cantar Pra falar já de mim Diz aí Ah, que saudade que dá Mas eu não vou chorar Eu só quero sorrir Ah, como é bom recordar Recordar com orgulho cantar Pra falar já de mim Divino, divino Meu povo não vai te esquecer Nesta homenagem a você A nossa eterna gratidão Pra sempre O mestre da camisa 10 O craque com a bola nos pés A elegância e devoção É a demida guia Palmeiras, bandeiras Da sempre a tremular Ah, que saudade que dá Mas eu não vou chorar Eu só quero sorrir Ah, como é bom recordar Recordar com orgulho cantar Pra falar já de mim Pra falar já de mim Diz aí Ah, que saudade que dá Mas eu não vou chorar Eu só quero sorrir Ah, como é bom recordar Recordar com orgulho cantar Pra falar já de mim Da guia Da guia Da guia Da guia Da guia Da guia